Olá! Investimento em sustentabilidade, ampliação da capacidade de armazenagem e segurança alimentar. Hoje o presidente Lula participou da abertura da 17ª Farm Show, a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola e Negócios, em Guiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Ele anunciou investimentos de mais de 7 bilhões e meio de reais para o setor. Quem é do agronegócio sabe quanto foi o pano safra o ano passado. Talvez o pior pano safra de toda a história do agronegócio. Quem é da agricultura sabe o que aconteceu. No tempo em que o PT governava esse país, vocês compravam uma dessas máquinas que parecem uma coisa do outro mundo, sabe? Pagando 2% de juros ao ano. Hoje vocês estão pagando 18, 19% ao ano. O Ministério das Cidades entrega hoje 500 moradias do programa Minha Casa Minha Vida na cidade de Timon, no Maranhão. Serão beneficiadas mais de 2 mil pessoas. O investimento do governo federal foi de 39 milhões de reais. A central de atendimento do INSS terá funcionamento normal no feriado de quinta-feira, dia 8, e também na sexta-feira, dia 9. Quem precisar fazer um agendamento, pedir um serviço ou benefício, pode ligar para o telefone 135, nas 7 da manhã às 10 da noite. E agora uma boa notícia para quem está endividado e quer quitar as contas. O governo lançou o Desenrola. O programa foi criado por medida provisória e deve beneficiar 70 milhões de inadimplentes. Quem tem dívidas de até 5 mil reais, poderá parcelar em até 60 vezes. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais.